A gente pode falar tudo sobre 2022, menos que foi um ano que o torcedor do Atlético não sonhou, né? Sonhou principalmente ali na campanha da Libertadores, onde parecia que em alguns momentos o Atlético seria campeão. Eu acho que depois da maneira que a gente se classifica contra o Estudiantes, até mesmo contra o Libertar, já foi uma classificação bem emocionante, né? E acontece tudo o que aconteceu contra o Estudiantes, aquele gol anulado, e logo depois vai lá o Vitor Roque e faz um gol espetacular no minuto final. Aí teve toda a emoção no confronto contra o Palmeiras, onde a gente quebra um tabu de 20 jogos fora de casa, que o Palmeiras não perdia na Libertadores, né? Ganhando de grandes times, Boca River, sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. Aí a gente vai lá no Allianz, toma 2x0 e vai buscar. Então, enfim, a Libertadores, ela parecia que ela seria uma realidade, e por muito pouco ela não foi uma realidade, né? A gente tem que levar isso em consideração. O Flamengo tinha mais time, o Flamengo tinha mais elenco, o Flamengo tinha mais tudo que o Atlético, mas no final das contas foi por detalhe a final ali. Não que o Atlético tenha tido uma grande chance, e até teve, tá? Se tu para pra pensar, a chance que o Alex Santana desperdiça ali no começo do jogo, realmente foi uma chance muito boa de você abrir o placar. Mas por que eu tô falando sobre sonhos? Porque, da mesma maneira que a gente sonhou em 2022, eu acho que a gente pode sonhar em 2023. Eu acho que o torcedor do Atlético, óbvio, vai depender como vai começar a temporada, vai depender como vai ser o trabalho do Paulo Turra, mas ele pode sonhar, e tudo depende muito de uma dupla. A gente falou recentemente da dupla Vitor Roque e Davi Terence, né? Que é uma dupla muito decisiva, uma dupla muito expressiva ali, né? Uma dupla que faz muito a diferença a favor do Atlético. Agora a gente vai falar de outra dupla envolvendo Terence, que é a com o Fernandinho. Porque eu acho que a gente vai entrar num momento do futebol brasileiro de um equilíbrio muito grande, tá? Acho que a gente vai entrar num momento do futebol brasileiro, que realmente o equilíbrio ali vai ser a tônica de basicamente todos os jogos, porque a gente vai ter as SAFs chegando, então financeiramente você vai equilibrar mais o futebol brasileiro, óbvio que você vai ter times ali que se destacam um pouco mais, ou times um pouco inferiores, mas eu acho que cada vez mais o nível do jogo do futebol brasileiro, ele vai estar maior e ele vai estar mais equilibrado, entre o primeiro e o último do campeonato brasileiro, sabe? Então, assim, a gente vai ter que se apegar aos detalhes para ver como a gente pode superar outras equipes. E eu acho que algo que o Atlético tem muito expressivo em relação às outras equipes do futebol brasileiro é o seu meio campo. A defesa do Atlético, ela tem bons jogadores, mas foi uma defesa muito oscilante ao longo da temporada. Uma defesa que eu acho que mais decepcionou do que surpreendeu positivamente ao longo de 2022. Toda a questão da bola aérea, toda a questão dos gols no início dos jogos, né? Então foi uma defesa assim que, mesmo com o Bento, pô, numa belíssima temporada, os laterais são muito bons, o Thiago é uma defesa questionável. E no ataque, você tem o destaque absoluto do Rock, mas pelo menos pelos jogadores de lado de campo ainda falta alguma coisa, né? Ainda falta algo mais expressivo, algo mais decisivo. Então sobra pro meio campo ali ser a cereja do bolo desse time do Atlético. E você tem jogadores de um nível bom, que eu acho que é o caso de um Eric, é de um nível bom. Um Léo Cittadini é de um nível bom. Um Alex Santana é de um nível bom. O Christian é de um nível bom. E você tem dois jogadores especiais. Talvez eles não estejam no mesmo nível, mas eles são jogadores diferentes ali pra gente falar de um meio campo. Porque quando tu pensa, por exemplo, no meio campo do Palmeiras, até essa temporada, tu pensava muito em Veiga e Scarpa, né? Você tem o Danilo ali se sobressaindo também. No meio campo do Flamengo, você pensa em derra a Escaeta e Everton Ribeiro. No meio campo do Galo, naquele Galo campeão, você tinha muito jogo gerado por Alain e por Nátio. O Atlético tem Fernandinho e Terence. A gente vai falar especificamente de cada um, mas a gente tem que levar em consideração como os dois juntos representam fases do jogo diferentes, mas, na teoria, eles se complementam e se potencializam, tá? Porque o Fernandinho, pra mim, é o cara da segunda fase do jogo. E qual é a segunda fase do jogo? A fase de construção. A fase que você tem que ser mais cerebral. A fase que você para, pensa, acelera, desacelera, dá ritmo ou tira ritmo do jogo. A gente tá vivendo uma fase de Copa do Mundo que a gente vem acompanhando vários jogadores que são esses ritmistas, esses caras se destacarem. Eu tô gravando esse vídeo um pouco antes de França e de Marrocos, e um dos destaques da Copa do Mundo como um dos melhores jogadores da Copa é o Arrabat, jogador da Fiorentina, jogador de Marrocos, que também é esse cara do acelera, desacelera, pensa o jogo, consegue tirar o time da pressão, e o Fernandinho, ele é esse cara. Por isso que às vezes dá uma tristeza muito grande ver a maneira como o Atlético joga, porque quando você tem um Fernandinho, e não é fácil você ter um Fernandinho, um jogador do nível do Fernandinho com a carreira do Fernandinho, você deveria optar por um jogo que potencializasse mais esse cara, porque naturalmente ele vai te dar uma resposta. Então ele atua mais numa segunda fase, mais próximo do outro volante, ele atua mais próximo dos laterais, e é um cara que permite que o Atlético gire mais a bola. A partir da chegada do Fernandinho, o Atlético cresceu muito dentro do ranking de posse de bola do Campeonato Brasileiro, porque você consegue ter esse jogo em U, né, que se fala, que é lateral, volante, volante, lateral, lateral, volante, volante, lateral. Um jogo que precisa de paciência e um jogo que precisa de inteligência. Tem um lance, dois lances, assim, que, pô, pra mim são expressivos demais da temporada do Fernandinho. O primeiro é o lançamento que ele faz contra o Palmeiras, né, que o Atlético tava nesse momento de girar bola, ter paciência, dar passe pra trás, tentar encontrar um espaço, e o Fernandinho lança o Vitinho ali de uma maneira espetacular. E outro lance que me chamou muita atenção foi no último jogo, já no segundo tempo, contra o Botafogo, o Fernandinho subindo pressão, incomodando, porque, assim, da mesma maneira que você precisa ter jogo com bola, você precisa ter jogo sem bola também. E o Fernandinho, ele é um cara muito físico, ele é um cara muito inteligente na maneira que ele conduz as ações dele. É muito interessante ver o Fernandinho em campo. Então, assim, pra mim é o melhor o volante do futebol brasileiro, tá? Pra mim é o melhor volante do futebol brasileiro. Você tem vários jovens aparecendo num momento muito positivo, mas eu acho que o Fernandinho é... Não vou falar algo concuro, mas é algo perto de algo concuro. E você fala do Terence também, né? Porque a partir do momento que você tem o Fernandinho cuidando dessa segunda fase do jogo, que é muito importante, você precisa ter alguém pra terceira fase do jogo, que é o ataque, que é a zona da finalização, que é a zona ali de uma entrelinha. É estar mais perto do gol adversário. E o Terence, ele se sente muito à vontade perto do gol adversário, tanto que as 26 participações em gol na temporada são muito expressivas por causa disso. Porque o Terence, ele tá ali num ponto de conforto, querendo ou não, quando ele se aproxima do gol adversário. Porque é um cara que tem muita capacidade de finalização, porque é um cara que tem muita capacidade de gerar jogo. A gente tá falando do cara que mais criou chances com a cabeça do Atlético ao longo da temporada. E a gente fala de um Terence que durante boa parte da temporada, ele foi o cara que teve um dos maiores ex-petit de gols do futebol brasileiro na frente de times que criavam muito mais. Flamengo, o ex-petit de gols do Arrascaeta era menor que o do Terence em alguns momentos. Palmeiras, o ex-petit de gols do Terence era maior que o do Rafael Veig. Então, assim, eu acho que um complementando o outro é muito interessante. Porque o Fernandinho dá liberdade pro Terence chegar mais à frente. E o Terence é uma opção pro Fernandinho, sempre quando ele tá olhando pra frente, e o jogo do Fernandinho é muito vertical, ele é muito objetivo, tem uma opção muito boa. Então, assim, em 2023, eu espero continuar sonhando. Quem sabe, novamente, com o título da Libertadores, quem sabe, com uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. E eu acho que um dos grandes motivos pro Atlético continuar sonhando é essa dupla. Um pouquinho de Terence, um pouquinho de Fernandinho, ele se complementando. E o Atlético muito forte.